No vídeo de hoje falamos sobre o importante relatório econômico divulgado dentro de uma das principais potências econômicas da Europa, a Alemanha. O dado de percepção econômica foi divulgado nessa terça bem acima das expectativas, trazendo um certo otimismo para o mercado europeu. Durante o vídeo de hoje explicaremos o porquê isso de fato aconteceu e deve ser bem importante pelos próximos seis meses. Além disso comentaremos um pouquinho sobre a SP500, o principal índice da bolsa norte-americana, que nesse momento está ameaçando quebrar a sua resistência, que caso venha a quebrar poderá chegar ao patamar de 4.200 pontos e então impulsionar o mercado das criptomoedas. Tudo isso vem logo após a vinheta, então fica aí e vem comigo. Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Antes de iniciarmos o nosso conteúdo do vídeo de hoje, já peço para que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum tipo de conteúdo que a gente venha a postar. Lembrando que postamos conteúdos diários sobre o mercado dos criptoativos dentro desse canal. E aproveita, já aperta o botãozinho de like aqui embaixo que ajuda bastante na propagação do nosso conteúdo. Mas sem mais delongas, iniciando agora de fato o nosso conteúdo, nessa terça-feira, dia 17 de janeiro, já tivemos pela madrugada de hoje a divulgação, a revisão, melhor dizendo, da inflação na Alemanha. A principal potência econômica da Europa, como eu já falei e já adiantei na abertura desse vídeo, o dado foi revisado da última divulgação preliminar e vimos aqui a confirmação de acordo com a projeção e com o dado que foi divulgado da maneira preliminar. Ou seja, a inflação se reportou aí referente ao mês de dezembro, um controle bem interessante e uma deflação no último mês de 2022. Falando um pouquinho sobre esse índice aqui que eu inclusive comentei na abertura do vídeo, percepção econômica. Basicamente, para quem não sabe, eu trouxe aqui inclusive para ler com vocês o que basicamente significa esse índice e por que ele pode ser considerado aí de extrema relevância dentro dos mercados. A expectativa econômica desse nome em alemão que eu não vou saber pronunciar determina a expectativa dos investidores institucionais alemãs dentro do mercado. Um valor superior a zero indica otimismo, enquanto um valor inferior a zero indica um certo pessimismo. É importante indicador nas condições de negócio. A leitura é concluída a partir de uma empresa de cerca de 350 investidores institucionais e analistas alemães. Bom, e como podemos ver aqui dentro do gráfico, dentro de cinco anos da divulgação desse relatório, podemos ver aqui que ele vinha trazendo um sentimento de otimismo aí nos mercados até dia 15 de fevereiro de 2022. Para quem não sabe, o que aconteceu nesse período inclusive foi a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E aí, obviamente, com uma guerra estourando na Europa, a gente tendo uma alta bem relevante nos preços, uma escassez de energia, todo o problema de inflação acontecendo muito também por conta dessa guerra. Obviamente, guerra é momento de incerteza, é momento de insegurança, é momento de medo. Natural que o mercado europeu não estivesse muito otimismo sobre a atividade econômica nos meses seguintes. E isso, de fato, aconteceu. Todos os meses seguintes de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro foram negativos. E agora, finalmente, no dia 17 de janeiro, tivemos então a divulgação novamente desse dado. E pela primeira vez, desde o período onde começou a guerra entre Rússia e Ucrânia, tivemos um dado sendo divulgado acima do patamar zero. Claro que, como eu comentei com vocês na explicação desse índice, basicamente, quando o valor está superior ao nível zero, significa que os investidores institucionais estão otimistas pelos próximos seis meses no mercado. O que, obviamente, é uma coisa positiva. Se os investidores estão otimistas, significa que o mercado de renda variável possa vir uma certa recuperação. A inflação sendo controlada, o mercado não sendo tão impactado, uma recessão de fato não acontecendo, podemos ver, de fato, um otimismo sendo instaurado e uma recuperação relevante nos próximos meses, pelo menos na principal potência econômica da Europa, a Alemanha, como já comentamos. E uma outra notícia que vem sendo muito comentada ultimamente, que, inclusive, saiu no dia 13 de janeiro, mas que só ganhou uma certa atenção e notoriedade nas últimas horas, principalmente ontem, segunda-feira, que foi feriado nos Estados Unidos, mas é sobre um relatório que foi divulgado nessa última sexta-feira para um dos principais bancos norte-americanos, o Bank of America, conhecido como BOFA, Bank of America. Basicamente, SP500 deve atingir 3.600 pontos primeiro antes de alcançar os 4.200. Como todos sabemos, a gente vem comentando bastante aqui nos meus vídeos sobre esse cenário macroeconômico que tem impulsionado os mercados de renda variável. O SP500 desempenhou muito bem, trouxe um certo otimismo novamente aos investidores. O mercado das criptomoedas acompanhou esse ritmo, vem também testando novos patamares de preço, vem também quebrando resistências, nesse momento configurado em 21 mil dólares, até porque vimos aí três notícias bem positivas nesse mês de janeiro se configurando. E dessas três notícias, duas delas foram divulgadas já na primeira semana do ano, na sexta-feira, onde tivemos o payroll trazendo para a gente informações de mercado de trabalho, onde tivemos a notícia de um mercado de trabalho bem apertado, como também uma queda no salário por hora nos Estados Unidos, o que trouxe para a gente indícios claros de um arrefecimento da inflação no país norte-americano. Tivemos também, logo após isso, a divulgação do CPI, basicamente o Consumer Price Index, a inflação ao consumidor nos Estados Unidos, que trouxe para a gente a informação de que tivemos uma deflação não aguardada no último mês de 2022, no mês de dezembro, e tivemos a divulgação da inflação norte-americana anualizada, dentro das expectativas, o que é algo bem positivo, a inflação vem sendo controlada no ritmo que se espera. Mas por que então, após ter pontuado essas notícias positivas referente ao mês de janeiro, o Bank of America divulgou esse relatório de que podemos atingir um patamar inferior primeiro, do que um patamar superior? Basicamente, para quem não sabe, nós estamos numa região muito importante na SP500, aqui de preço, nós estamos com mais ou menos 3.990 pontos, e temos uma resistência muito forte em 4.000, basicamente duas resistências. Temos uma LTB sendo formada desde meados de 2022, e temos também a média de 200, que geralmente tem sido um indicador muito forte para a SP, onde tocamos aí por diversas vezes, se eu não me engano, nas últimas quatro vezes que tocamos, fomos rejeitados, não conseguimos quebrar. Muito provavelmente, se a gente não vier a quebrar nos próximos dias, poderemos ser novamente rejeitados, e então ter uma leve retração. Eu, particularmente, não acredito que teremos uma retração de mais de 10%, como os analistas estão apostando para os próximos meses, acredito que poderemos entrar em um mercado estável. Como eles também comentaram aqui, preparem-se para o pico do período de crescimento econômico estável. alertam os analistas do Bank of America ao comentar sobre os últimos dados econômicos, etc., e sinalizaram o ápice do chamado período do caixinho de ouro, que é basicamente um crescimento econômico estável e uma inflação controlada, geralmente aí costuma ser um ditado dentro do meio econômico, também interpretado como um período de neutralidade, sem volatilidades tão altas positivas nem negativas, geralmente pouca oscilação aí nos pontos do principal índice da bolsa americana, é a leitura que eu faço nesse momento para esse bordão aqui de caixinhos de ouro utilizados por eles. Então eu, particularmente, nesse momento, continuo comprando criptomoedas, e a partir daqui apresento a vocês uma notícia que inclusive foi comentada nos últimos dias, e que eu vou fazer uma leve comparação com o que foi falado por um desses bancos aqui que a gente vai comentar nesse momento. Banco Bradesco quer começar a negociar Bitcoin e criptomoedas, é algo que está em nossos planos. Bradesco revela que pretende abrir várias frentes no mercado de criptomoedas, desde tokenização de ativos, gestão de fundos, com criptomoedas e até negociação de Bitcoin. Numa primeira leitura, isso aqui é bem legal, a gente entende que a adoção das criptomoedas tende a aumentar, já temos o Nubank, banco aí também, dentro do Brasil, fazendo esse tipo de adoção, fazendo negociação onde você pode, inclusive, comprar e etc., o que obviamente impulsiona o preço das criptomoedas e apresenta nessa diversificação de ativos para mais e mais pessoas, então eu vejo como um ponto positivo. Mas, mais do que nunca, isso aqui é uma prova de que a adoção segue aumentando e que esse momento de agora é um momento de acumulação. Caso a gente venha testar patamares inferiores ou superiores primeiro, pouco para mim importa, eu estou aqui para o longo prazo e essa notícia aqui, fazendo comparação com o que foi falado há seis meses atrás, podemos ver que o cenário já mudou bastante. Então, existe a cautela, não entre em fomo, não se desespere, acumule da forma que você conseguir fazendo um DCA, mas não vá com muita sede ao pote. Mas, ao mesmo tempo, não fique para trás achando que alvos ali de 10, 12, 14 mil dólares vão chegar e você vai encher, então, a sua mão, porque pode ser que eles nunca venham a chegar e você, então, não vai ter acumulado Bitcoin em preços bem interessantes. Então, fazendo uma comparação rápida, o mesmo banco, em um momento não tão interessante, há mais ou menos seis meses atrás, em 23 de agosto, mercado de criptomoedas será muito pequeno e não temos planos de lançar plataforma própria de negociação, diz CEO do próprio Banco Bradesco. Ao contrário de outros players do mercado tradicional que acabam de lançar plataformas para negociação de criptoativos para os seus clientes, como a XP e o BTG, Bradesco não vê crescimento da adoção muito além dos níveis atuais. Ou seja, em um outro momento do mercado, em um momento onde não se falava tanto sobre o Bitcoin, onde não existia tanto otimismo, falavam mal ou então não tinham um interesse. Bastou o cenário mudar um pouquinho, as coisas começarem a melhorar, então, novamente, a gente já começa a ver essa adoção aumentando e é por isso que eu acredito que seja um indício claro de acumulação, entendendo, então, que no longo prazo vai valer a pena a gente segurar durante todo esse período turbulento aí que a gente vem passando nos últimos meses. Dito isso, vamos chegando, então, ao fim do nosso vídeo de hoje. Hoje eu fiz uma fezinha dentro do mercado de apostas esportivas dentro da corretora sportspatch.io, parceiro oficial, inclusive, aqui do canal da Liga. Eu, inclusive, tenho feito múltiplas apostas aqui dentro do site deles, tenho gostado bastante. Estamos dando aí um bom aproveitamento, tenho passado para vocês aqui, inclusive, as que eu tenho entrado. Entendo que a operação de hoje, inclusive, é bem arriscada, são jogos bem parelhos. Coloquei vitória do Brooklyn Nets, vitória do Nuggets e vitória do Philadelphia 76ers, que caso eles venham a vencer, a gente vai ter mais ou menos aí 4 vezes o nosso investimento, colocando 50, recebendo 208 aí, mais ou menos. Para você que tem interesse nesse mercado, links na descrição para que você possa, então, criar a sua conta gratuitamente e apostar utilizando criptomoedas, o que é bem bacana para você que tem esse interesse. Links aqui embaixo, como já comentei. Vou chegando ao fim do vídeo de hoje, agradeço a você que ficou comigo até o final e encontro você numa próxima.